Amigos varjotenses, nossa reportagem se encontra aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Varjota, onde iremos entrar para conferir um curso, mais um curso que a Prefeitura de Varjota conseguiu, em parceria com o SENAC, curso este que está sendo realizado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Varjota, neste mês de outubro de 2013. Nós vamos ouvir, vamos ver a turma fazendo este curso. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora nós convidamos a coordenadora do curso, a professora deste curso, No caso, a Greci Mara Severiano, ela que representa, está trabalhando como instrutora deste curso, né? Ela é instrutora do SENAC, que é o Serviço Nacional de Ensino e Aprendizagem Comercial. Greci Mara, explique para a gente que curso é esse que está sendo oferecido em Varjota e como é que está sendo o andamento do mês? Nós estamos aqui com o curso de auxiliar administrativo, um curso, um dos nossos cursos da área de gestão e negócio. Esse curso já está prestes a concluir, né? São dois meses. A carga horária de curso é de 160 horas. Essas 160 horas divididas entre modo integrador e modo técnico. A turma de Varjota recebeu muito bem o curso, são alunos muito aplicados, a evasão mínima, né? Nós começamos com 20 alunos, hoje estamos com 18, dois apenas por questão que faziam faculdade lá em Sobral e o horário acabava chocando com o horário do curso. Então, a turma está com o andamento muito bom. Curso auxiliar administrativo. Isso. Como é que é esse curso? A realização dele é o SENAC que realiza, contratado por quem? Como é que é? Bom, o curso é realizado pelo SENAC, na verdade a ação social, ela solicita para o SENAC que tratam esses cursos. Então, o SENAC vem com professores, manda os professores, né? Para a cidade que está solicitando o curso. Assim como todo material didático, é importante colocar que o material didático é cedido pelo SENAC, o guardamento é cedido pelo SENAC. É um curso gratuito, né? Que faz parte do projeto PSG, Programa SENAC Gratulidade. Então, ele vem completamente gratuito para os alunos aqui de Varjot. Tá certo. E você falou que a assistência social solicita. No caso aqui, é a Secretaria de Assistência Social do município que solicitou esse curso, que o SENAC realizasse esse curso aqui e o SENAC atendeu. Isso. Isso mesmo. E quem ganha com isso são exatamente os jovens varjotenses, não é isso? Acredito que a população, né? O comércio da cidade também... A população, o município como um todo. Como um todo, né? A gente vai estar eleito com 18 profissionais capacitados na área. É importante ressaltar que o curso de auxiliar administrativo, ele é um curso que aborda áreas bem gerais. A gente vê rotinas administrativas, rotinas de venda, rotinas de contabilidade, rotinas de stop. Então, é um curso realmente muito amplo, que traz uma bagagem de conhecimento muito grande para os nossos alunos. Além disso, a gente procura também sempre estar buscando fazer parcerias com comerciantes da cidade, que possam nos apoiar nas nossas visitas técnicas, né? Nos últimos dias de curso, a gente sempre procura levar os meninos a campo para conhecer na prática aquilo que nós passamos 180 dias observando. Muito bem. Esse curso é no horário da tarde e uma às 5 da tarde. Quais dias da semana? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Durante quanto tempo? Dá uns dois meses. São 160 horas. 160 horas a duração geral do curso. Isso. Com cargo horário diário de 4 horas. Quando finalizar, eles recebem certificado? Como é que é? É interessante ressaltar que nós, no Senac, a gente não trabalha com o sentido de dar certificado para os nossos alunos. A gente sempre gosta de pisar que o certificado é conquistado pelo aluno. Então, o nosso aluno é avaliado diariamente e, ao final do curso, aqueles que tiveram uma avaliação positiva, eles recebem a certificação pelo Senac. Essa certificação vem até o município e a secretaria se encarrega de fazer um repasso para os nossos alunos. No caso, eles receberão um certificado. Muito bem. E isso, com certeza, vai fazer a diferença no currículo deles, não é isso? Com certeza. É importante ressaltar que o Senac, a certificação do Senac, tem reconhecimento nacional. Então, o mesmo conteúdo que os nossos alunos de Varjota estão vendo aqui na cidade, os alunos do Senac do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, de Curitiba, do Brasil todo, estão tendo conhecimento dos mesmos conteúdos dos nossos alunos. Então, se por acaso um aluno aqui de Varjota saia, mude de cidade, vá para o Rio, que é uma cidade muito comum, que tem esse transporte entre Varjota e Rio de Janeiro, tem muitas pessoas que vão para o Rio ou voltam do Rio, vêm aqui para Varjota. Se por acaso esse aluno resolve ir para o Rio de Janeiro, ele pode apresentar o certificado dele por ter o Senac, tem certificação nacional. Muito bem. Esse curso, ele está abrangendo aqui, por exemplo, que faixas etárias, pessoas com qual idade estão fazendo esse curso? A partir de 16 anos e com o que tem o ensino médio concluído. São os critérios? É, a partir de 16 anos e com o ensino médio concluído. Muito bem. Esse, pelo que eu sei, não é o primeiro curso que o Senac realiza em Varjota em parceria com a administração municipal, não é verdade? Não. Não me fala a memória, acho que a administração tem mais informações, mas eu acredito que esse seja o terceiro. Tiveram outras turmas, uma de auxiliar administrativo e outra de empreendedorismo. Muito bem. Pois nós gostaríamos de agradecer a Grace Mara e gostaria que você ficasse à vontade para as considerações finais. Mais uma vez, obrigada, não é a primeira vez que a gente está aqui divulgando o trabalho do Senac na cidade. Eu gostaria só de agradecer essa oportunidade de estar divulgando, porque a gente percebe uma mudança muito grande na vida dos nossos alunos. O Senac não trabalha somente com o saber, ele trabalha visando o saber ser e o saber fazer. Então, os nossos alunos têm uma mudança naquilo, da forma que eles veem o mundo. Infelizmente, muitas pessoas da cidade de Varjota não têm o conhecimento desses cursos. Então, acredito que seja interessante essas pessoas que se interessarem, estar sempre em busca, indo lá na ação social para saber quando vêm novos cursos, como faz para se inscrever, porque, de fato, é uma grande oportunidade, não só para os jovens, mas para todos aqueles que têm o interesse de melhorar o seu currículo, até mesmo de ingressar no mercado de trabalho. Portanto, agradecemos a Roberto Lira, direto do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, de Varjota, para o Jornal Regional e site Roberto Lira Notícias, na internet.